Quero te convidar para um momento de autocuidado para o início de um novo ciclo. O final de ano se aproxima e novas promessas também nos estimulando a prosseguir, realizar sonhos e projetos. Todo começo de ano é uma nova oportunidade muito forte para se iniciar um novo ciclo. Você já refletiu sobre isso? Já parou um pouquinho para pensar de que maneira poderá melhorar tua saúde, teus hábitos e trazer mais harmonia e equilíbrio na tua vida? Então eu quero te propor um momento de autocuidado que você mesmo poderá realizar no conforto da tua casa, marcando o fechamento de um ciclo e abrindo as portas para o outro, repleto de muitas realizações e prosperidade. São muitos motivos para criarmos este momento de amor próprio. Vamos ao nosso plano? Ritual de autocuidado para o início de um novo ciclo. Então o primeiro passo é preparar um cantinho da tua casa, colocar uma cadeira confortável, uma música suave, acender um incenso se você gosta, né? Ou colocar um aromatizador com um olhinho essencial bem gostoso, bem relaxante. Então depois de organizar esse espaço na tua casa, prepare uma xícara de chá deliciosa. Vou te dar uma sugestão aqui da gente estar fazendo um chá com erva doce e camomila, que são plantas excelentes para relaxamento. E você pode colocar umas florzinhas, né? No pires, enfeitar. Então é um mimo para você, é um momento especial para você, né? Então você prepara o teu chá e deixa ele curtindo. E aí vamos preparar um escaldapés. Então o escaldapés precisa de uma bacia, né? Precisamos de algumas ervas, sal e algumas plantas. Então eu vou te ensinar a fazer. Você pega uma bacia, coloque duas colheres de sopa de sal grosso, um raminho de manjericão, um raminho de alecrim e flores de jasmin ou de rosas, ou as flores que você gostar, né? Quando você for colocar as ervinhas na bacia, vá mentalizando gratidão por todas as experiências que você teve neste ano de 2021. Todos os aprendizados e vá agradecendo pelo novo ano que virá, que com certeza será repleto de saúde, alegrias e prosperidade. Coloque a água quente, algumas gotinhas de óleo essencial de alecrim e deixe os teus pés relaxarem na água quente. Enquanto isto, deguste teu chá e observe o momento. Ouça a música, os aromas, as ervinhas, né? O cheirinho das ervas que vão exalar junto com o vapor da água. Depois de alguns minutos, seque os pés. Prepare então uma esfoliação, uma gomagem para limpar a pele de todo o corpo e retirar as toxinas, deixando ela macia e com frescor. Então, para preparar o esfoliante, você vai precisar de um recipiente, colocar três colheres de sopa de aveia, em flocos pode ser, ou farinha de aveia, e duas colheres de mel. E a gente pode colocar também gotinhas de óleo de alecrim. Três gotinhas é o suficiente, que tem um aroma refrescante e é ótimo para elevar a energia vital. Aplique, depois de prontinho esse esfoliante, aplique ele em toda a pele, inclusive no teu rosto, fazendo pequenos movimentos circulares. E depois disso, depois de fazer essa esfoliação no corpo inteiro, tome aquela chuveirada, um banho morno, bem gostoso, retirando todo o esfoliante. Seque a tua pele, você vai observar que ela vai estar bonita, né? Brilhante, limpa, macia. E aí você aplica uma pequena quantidade de óleo vegetal. Pode ser o óleo vegetal de coco, e que você poderá aromatizar com óleos essenciais. A minha sugestão é preparar para 20 ml de óleo vegetal, três gotinhas de óleo essencial de alecrim, três gotinhas de óleo essencial de laranja doce, e três gotinhas de óleo essencial de lavanda francesa. Prepare esse óleo aromatizado, aplicando em toda a pele, com movimentos suaves, de automassagem, caprichando bastante nas extremidades, nos pés e nas mãos, que são áreas que costumam ficar mais ressecadas. Pronto! Respire fundo. Você estará renovado ou renovada. E tenha boas festas. Tenha um excelente ano novo. Gostou? Me acompanhe, que na próxima semana estarei falando sobre o Ayurveda, a ciência milenar que se originou na Índia e que vem sendo cada vez mais apreciada por suas práticas e ensinamentos. Namastê. Tchau. Tchau.